Senhor presidente, senhoras e senhores parlamentares, a medida provisória nº 725, ela vem alterar a lei nº 11.076, de 30 de dezembro de 2004, que dispõe sobre o certificado de depósito agropecuário, o warrant agropecuário, o certificado de direitos creditórios do agronegócio, a letra de crédito do agronegócio e o certificado de recebíveis do agronegócio, este sim é a grande mudança que nós teríamos nesta medida provisória. Senhor presidente, a matéria relatada por nós e o projeto de conversão apresentada por mim não foi o texto aprovado na Câmara dos Deputados. Como tal, foi a medida provisória original que veio do governo. O texto que foi para a Câmara dos Deputados no nosso projeto de conversão era aquele verdadeiro sentimento do setor rural. O que nós estamos votando aqui é algo inócuo, nós não teremos nenhum resultado com a medida provisória que veio do governo. Por quê? Porque hoje o grande capital que quer hoje financiar a agropecuária brasileira, ele não vinha para financiar o setor agrícola, por quê? Porque não tinha garantia cambial. Ele trazia o dinheiro em dólar, mas não tinha essa garantia. Ora, o que é que nós propusemos? É que seria dada essa garantia e que este diferencial não seria tributado, para que aí sim o cidadão trouxesse o dinheiro para financiar principalmente a agricultura empresarial, agricultura de grande porte, liberando para os médios e pequenos agricultores uma maior fatia daquela parte do financiamento subsidiado, com equalização de taxa de juros. Porque o empresário, a agricultura empresarial poderia buscar exatamente este empréstimo em dólar. Mas por que é que eles não vinham anteriormente? Porque não tinha garantia cambial. Mas agora, o que é que a medida provisória diz? Olha, o dinheiro vem, mas a variação cambial vai ser tributada. Então, ela realmente manteve a mesma situação anterior. Não vinha porque não tinha garantia, não vem porque vai ser tributado. Agora, senhor presidente, eu posso dizer à vossa excelência que eu aqui estou reproduzindo o sentimento da classe produtora rural, das lideranças que vieram e participaram aqui para que nós avançássemos em um projeto de conversão, para que aí sim esse dinheiro pudesse entrar no Brasil e financiar largamente a agricultura empresarial brasileira. A minha posição, senhor presidente, eu vou votar favoravelmente à medida provisória originária, porque amanhã as pessoas podem dizer, olha, seria alguma coisa que estaria tirando o setor rural, de maneira alguma, mas isso aqui é realmente aquilo que eu costumo dizer, efeito da pulmada minâncora, serve para tudo e não resolve nada. Então, senhor presidente, eu vou dar o parecer favorável a essa medida provisória, ao mesmo tempo, alertando a todos os produtores rurais, a toda a agricultura brasileira, e repito, se não tinha garantia cambial, hoje ela vai ser tributada à variação cambial. Então, ou seja, permaneceu da mesma maneira e vamos aí deixar com que a matéria seja sancionada e depois nós poderemos aqui trazer o resultado desta matéria, que amanhã eu acredito que o novo governo tenha sensibilidade para realmente querer internar o capital externo e não querer tributar aí a variação cambial, porque não poderiam caracterizar nisto ganho de capital. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado. Obrigado. Obrigado, senhor presidente.